Bom dia gente, mais um vídeo vem pra vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo, mas enfim, podem ir para os meus amigos gente Tirar 3,5 na média do primeiro bimestre, mó paz Tirar 3,5 na média do quarto bimestre Quem disse que Morena não pode ir à praia? Mano, ninguém disse isso Quando o Vegano vê um corpo no hospital em estado vegetativo Não esqueça de ser perfeito antes de me julgar, vagabunda Garoto de 14 anos que acabou de ganhar poderes, vilão que treinou por 100 anos Você poderia me ajudar? Estou passando por muitos problemas Desculpe senhor, mas a pronúncia correta é problemas Mas quem é você afinal? Sou um corretor de imóveis Que tragédia, que pequenininha Quantos lanches dá pra fazer com você? Deus é responsável pela criação de todo o universo Baiacu Eu com 8 anos explicando porque bati no moleque que me chamou de hétero Professores Você sempre foi boba assim ou fez curso? Eu fiz curso, universidade de Carabobo Batman e o fazendeiro das trevas ressurge Literalmente uma bicicleta de 7 lugares Pavê de rinha de tortuguita, me siga pra mais receitas Achei aqui na praça Alisa meu pelo Mãe, você tem 14 maçãs e come duas, quantas sobraram? Eu, 10 Mãe, você tem 14 maçãs e come duas, quantas sobraram? Eu Jogador pisa nesse negócio Eu com 7 anos Volume em cena de ação Volume durante os diálogos Eu riscando meu desenho que isso é o feio O cliente que estou tatuando Eu reclamo do meu ping no jogo Um louco usando o wi-fi da escola com um ping mil vezes pior que o meu Novos filmes Filmes sugeridos por amigos Filmes que já vi, Deus sabe lá quantas vezes Antes de continuar os memes, eu quero indicar pra vocês a Brasil TV Mobile É um aplicativo pra assistir filmes, séries, animes, canais de futebol, programa de variedade, notícia e muito mais Tem mais de 280 mil filmes e séries e mais de 500 canais Mano, isso é doideira, tá? É muita coisa E ele está disponível para o Android e uma versão web para PC e também iOS Ao instalar o aplicativo pela primeira vez, você ganha uma conta VIP de 7 dias Ou seja, por 7 dias você pode usar totalmente de graça Assim você consegue ter a melhor noção de tudo que o aplicativo proporciona pra você Esse aplicativo eu suporto o Dina e o Grumcast Assim você pode espelhar pra TV Agora, tem uma vantagem muito boa pra você comprar o plano Prêmio Vitalício Comprar o Prêmio Vitalício de TV Brasil Mobile Você receberá também o plano Vitalício de HTV App Que é um app que pode ser instalado em qualquer TV Box Android ou Smart TV e Android Numa palavra, em um único pagamento, obterá vitalizamento e entretenimento em todos os aplicativos Baixa e desfrute agora o Brasil TV Mobile Sempre que você sentir que a vida não é boa Lembre-se desse prisioneiro que cavou um túnel para a fuga por 5 anos apenas para sair na sala do guarda Quando o urso polar ficou sabendo que ia ter que nadar a 600 km entre o Polo Norte e Israel para entrar na Arca de Noé Sempre haverá uma luz no fim do túnel Pra frente Brasil, salve a seleção, rumo ao Hexa Em pleno 2022, ainda não inventaram uma cura para a calvície Meu plano, meu orçamento Eis que sua mente bate na frente de seus amigos e você não quer passar vergonha Eu achei que você fosse mais forte Filha, você tem que estudar hoje para não ficar desempregada como eu Eu vou fazer TikTok, véia Estados Unidos segundo seus próprios livros de histórias Estados Unidos segundo os livros de histórias de qualquer outro país Estados Unidos segundo os livros de histórias da Rússia e Coreia do Norte Gringo, estudei português por 10 anos e estou pronto para falar com os brasileiros Brasileiros, onde nós vai para fazer a boa e tomar aquela gelada hoje? Gringo Parecia uma brincadeira, mas era um curso profissionalizante Certeza que está sonhando que é uma bailarina Aí você é do Nordeste e a temperatura baixa é de 40 graus para 32 graus Ai que friozinho gostoso Cientistas É chuva sim, não vem me enganar Estou vendo tudo daqui Grupo do Zap Quando eu não tenho nem ideia onde estão me levando Mas eu estou feliz que me convidaram Você não tem medo de ficar sozinho no escuro Você tem medo de não estar sozinho no escuro Meu carro furou o pneu Mecânico Infelizmente vamos ter que refazer o motor Eu vi, eu juro que vi Sei, como ele era? Tinha um cabeção enorme e garras terríveis Ele tentou me abduzir Sei não, isso está me cheirando teoria da conspiração Acredite, existe vida fora da água Cabelinho na régua Meu pai, por que você cortou o cabelo assim? Está ridículo Meu pai jovem É só um pincher, ele não morde O pincher Mais um cliente satisfeito Com que frequência um avião cai? Só uma vez Interclasse marcado para as 7 da manhã Eu às 5 da manhã Fui humilhado hoje e o Tuguru não apareceu Eu te amo, eu também me amo Quando eu saio com minha mãe, ela encontra uma amiga E aí Eu também Legendas por TIAGO ANDERSON